Oh, madame! Não me chupa! Não fala isso. Bora. Mais! Mais episódio! Tô jogando foda-se no Undertale, com o cursor no pé do Frisk. Que que é isso? É um inimigo? É um monstro? Dá um chute, dá um chute nele. Eu vou dar beijinho. Ah, qual é? Eu tô fazendo pacifista mesmo. Peraí, peraí que eu... Caralho, eu lancei um mouse lá, pô puta que pariu. Eu gostei que ele bateu no canto e deslizou um pouquinho. Foi meio cómico, meio cartunesco. E aí, tamo aqui em outro dia e focados... Ai, que gostosa! Peraí, a gente não... Não, peraí. Não, não, não. A gente derrotou. Tá, tá, tá. A gente derrotou ela. Ah, tá. Ufa. Cara, esses seis braços. A gente tava chapando. Imagina... Seis nanhetas. Tuts, como que era a voz dela? Cara... Era tipo um... Era meio... Aí está, queridinho. Você é sempre bem-vindo em minha confeitaria. Ah, vou queimar rosca. É uma coisa meio suspeita, assim. Apenas comporte-se, ué-hé-hé. 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 Mano, falar em coquetaria... Você sabia que estamos com falta de padeiros? Ninguém mais... Ninguém quer ser padeiro mais hoje em dia. É sério? Uhum. Só porque queimar rosca. Ninguém quer ter que pegar no cacetinho. É verdade. Ah, Caralho, os dois... É um pôster para apresentação, uma receita do Metatromba. Tá, pera. Mas era verdade ou não? É verdade, é verdade. Pior que o Brasil está com falta de padeiros. Aí, rapaziada, tu quer trabalho? Começa a queimar rosca. Começa a queimar rosca. Um trágico ponto sobre dois amantes, por acaso, separados pelas maréas dos destinos. Porra, tem coisas que eu acho que a gente pode deixar a galera além enquanto a gente fala de algum assunto, né? Porque senão a gente vai nem conseguir conversar nessa série. Mano, mas será que... É, então... Já passou metade da série e a gente não conversou direito. Aí o negócio é a imersão nos games já, né? Ih, caralho, nem fudendo. Será? Ah, eu lembro dessa parte. Acho que eu joguei isso. Ah, não. Então também tá achando. Viado, eu já tô depois da metade já. Eu acho que eu cheguei até o Metatom, cara. E aí eu parei no Metatom, mano. Tu lembra do monstro terrível no final? Não. Tá. Eu sei de quem a gente tá falando. Eu vi o meu amigo jogar essa parte. Ixi! Já sabe de tudo. Tipo, eu tenho... É, eu tenho... Tá ligado? Eu tenho spoilers. Eu tenho spoilers, mas eu não tenho tudo, tá ligado? Eu lembro de olhar pro lado e ele tava nessa batalha, assim. Tipo, a gente tava na casa do Arthur e ele tava jogando. Ah, pode crer. Caralho, mano. Os caras tão numa reunião de amigos e o cara fica jogando Undertale. Eu acho que eu... É, ele tava tudo jogando, cada um alguma coisa. Pô, eu tava jogando Metamorfose S, aquele que eu fiz reclamar. Pode crer. Reclamar de nada, cara. É, realmente. É, realmente. Nessa época aí. Mano, o... Se um amigo meu jogar Undertale perto de mim, eu refaço a cena do pânico. Cara, mata os amigos. O negócio é tu jogando Undertale e gravando pro teu canal de gameplay. Que só tem eu e tu. Nossa, mano... Você está jogando na minha cara e eu sou só obrigado a ver, mano. Então, você vai ter que me matar, cara. É o Metaton falando, mano. Ah, tá. Já é ele? Tu falou que tu ia fazer essa voz dele. Não, não, não. Eu falei que ia fazer a voz gay dele, mas eu acho que você pode fazer. Eu achei que ele já tinha chegado. Tá fazendo até agora a voz dele? Acho que válido tu fazer uma voz gayzona. Então, vamos lá. Ó, aquela pessoa. Hoje eu acho que eu tô com mais fôlego, hein. Ó. Ai, poderia ser. Ih, ele já tá começando a ficar gay. Que isso, Metaton? Tá prestes a transicionar, mano. O meu verdadeiro amor. Ai... Eu sou o amorzinho dele. Olha o jeito que ele desce. Levantando a saia pra ver se eu vejo um pouquinho das bandas. Parece que ele tá metendo, né? Os bracinhos. Tchuk, tchuk. Esse pai, ele tá sacudindo. Mano, esse laço é muito pinto dividido no meio, mano. Que isso, cara? As coisas que tu pensa. Meu amor. Melhor... Melhor fugir. Monstro rei. Proíbe a ti. Oh, meu Deus. Romanos tem... Que se afastar. Quase não saiu a voz. Mesmo se... Me faz chorar. Oh, ele vai chorar se eu me afastar. Vão te jogar. As pétalas. Lá na masmorra. Masmorra não vai prestar. Aos montes morrerá. É triste. Que irá morrer. Ah, não pode mexer. Vai embora, sara. Ah, não dá. Chora, chora. Tão triste acontecer. Cadê eu? Tão triste. Sara, meu cu. Sara, minha bunda. Tão triste que você vai morrer na masmorra. Que buraco cheiroso. Tão triste que você vai morrer na masmorra. Bom, tchauzinho. Nossa, e se eu tivesse em outro canto? Fudeu. Fudeu. Ele tá peidando. Oh, não. O que parei? Ele tá peidando rosa. Ele pôs confete na bunda. É, cara. Meu amor foi jogado no calabouço. Ah, calabouço. Um calabouca. Um calabouço que quebra a cabeça tão audaz que meu paramor certamente expirará. Ah, não. Mais um quebra a cabeça. Essa banda é foda, mano. Paramore. Os céus tenham piedade. O terrível labirinto dos pisos coloridos. Mano, você lembra? Caralho, é o do... Lembro. É, o do Papyrus que não deu certo, mano. Só que o dele é mais... Parece mais real. Todo piso colorido tem sua própria função sadística. Eu acho que agora vai funcionar, hein. Por exemplo, o piso verde soa um alarme. Então você terá que lutar um monstro. Puta que pariu. Os pisos vermelhos vão, na verdade, esperem um pouco. Sim. Nós não vimos esse quebra-cabeça quase uma centena de salas atrás. Sim. Isso mesmo. Você lembra de todas as regras, não lembra? Claro, pô. Joga no peito do pai que é sucesso. Então não vou desperdiçar seu tempo repetindo elas. É nóis. 30 segundos. 30 segundos. Ah, deve ser meme. Oh, shit. Será incinerado por esses jatos de chamas? Oh, hell no. Jatos? Também não tá aparecendo. Meu pobre amor. Estou tão cheio de tristeza que não consigo parar de rir. Esse robô que é beijar eu na boca. Boa sorte. Fudeu. Oh, meu amor. Fudeu. Nossa, só comeu devagar aqui. Caiu então. Lágrimas. Tá, fui no rosinha. Já rolarão. Acho que eu não consegui no vermelho. Fudeu. Ufa, pateta. Fudeu. Quem dera. Sabor. Laranja. Lembrasse as regras. Isso foi. Limão. Triste de olhar. Vamos vê-lo. Ai. Fritar. Ai. Oh, sinto muito. Parece que seu tempo acabou. Esqueci que era 30 segundos. Fudeu. Aqui vem as chamas, querido. Fudeu. Ele tá blefando. Ele tá blefando. Estão chegando perto. Ele tá blefando. Essa é a tática de poker. Eu entendo poker. Chegando perto, minha nossa. Mano. A qualquer minuto agora. Tosse robótica. Trim, trim. Porra. Ah, não. Cuidado. Eu te salvo. Essa é a voz, tá certo? Estou hackeado o Firewall agora. Hackeando. Estou hackeado. Oh, não. Oh, não. Como isso pode acontecer. What the fuck? Eu sei. Foi a Alphys. Indecido mais uma vez pela brilhante doutora Alphys. Nossa. Alphys e os esquilos sempre me salvam. Não tem jeito. Não aguento mais, cara. Ufa, meu amor. Vamos lá, Metatron. Desifta de uma vez. Você nunca poderá nos derrotar. Então, enquanto trabalharmos juntos, seu plano está acabado. Agora vá para casa e você se faz. Plano acabado. Yes. Alphys, querida. Do que está falando? Esqueceu o que os pilos verdes fazem? Peidão. Ele soa um alarme. Então, você tem que lutar com um monstro. Poxa. Ai, meu Deus. Fora, docinho. Esse monstro. Esse monstro sou eu. Quê? Sou eu. A referência à música do Fred Mercury. Ai. Esse cara sou eu. Meu Deus, eu estou sentindo que a viadagem vai acontecer. Olha. Mô, na moral. Essas músicas do Metatron. Essa e a dele. Não, eu estou jogando Tekken. Ah, nem fuder. Eu quero só jogar Tekken. Deixa eu agir e amar ele. Nossa, tu é gostoso, Metatron. Você flerta, nada acontece. Cara, essa rodela aí, hein. Essa rodela está para jogo, hein. Essa única roda que te mantém de pé. É o fim querido. Diz tchauzinho. Tchau, tchau. Fudeu. Modo gay ativado. É o seu celular. Melhor atender. Deixa eu atender. Ai. Isso parece ruim, mas não se preocupe. Tem uma última coisa que eu instalei no seu celular. Vem aquele botão amarelo. Vai para o vazio do celular e aperto ele. Amarelo. Você aperta o botão amarelo. O celular está reagindo à presença de Metatron. É o fim queridinho. Diz tchau. Ah, não pera, inverti. Foda-se. Oxi. Eu estou amarelo. Agora eu posso ser. Uou. Toma, 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 toma. Oh. Oh. Você me me matou. Foi isso, a luta. Como pode ser? Você é mais forte que vencer, etc. etc. Ih. Falou. Falou. Cara, esse jogo é uma palhaçada. E eu percebi que até agora eu estou nível 1, mano. Eu nem perdi nada. Parece que você venceu ele. Você fez um máximo trabalho até agora. Graças a você. Ah, não. Eu que tenho que falar. Graças a você ou três pontos? Mas eu vou falar. Graças a você. Graças a você, né, querendo ou não. Graças a você, Memphis. O quê? Meu nome não é Memphis, porra. Tá maluco. Ah, não. Quer dizer... Foi você quem fez todas as coisas legais. Eu só criei algum programa bobinho pro seu celular. Isso pode soar um pouco estranho, mas... Posso perguntar uma coisa? Ah... Ela vai rizer lá. Ixi. Antes de conhecer você... Eu... Não... Eu não gostava muito sobre mim mesma. E eu não fico da mamãe. Foda-se. Foda-se... Foda-se, nerd bizarra. E eu que conheço você, agora eu não gosto nenhum. Foda-se. Foda-se. Ai, pra caralho, acerta em cheio, mano Pô, é perspicaz Eu me ganhei, eu te ganhei Eu me senti muito melhor Que saber me ver, amor Nossa, gente, aí que o jogo Tá me stalkeando Tá me stalkeando e provavelmente Escrevendo histórias eróticas Mano, tu lembra aquele momento que ela falou? Nossa, tu é muito bonitinho Aí ela foi no banheiro Pelo amor de Deus Então, obrigado Nossa, gente É nesse momento que as crianças Se sentem magicadas Porque o jogo ensina A mágica do game O pessoal fica magicado Magicado é uma palavra? Claro Calma lá, calma lá Magicado Que se magicou Cara, isso existe mesmo Seguro português Super formal, mano Cara, é nesse momento que as crianças falam Nossa, que jogo profundo Eu tenho que falar com as pessoas Pra fazer elas se sentirem bem Ou Nós somos Não, pera Não, pera Não significa Não significa nada Não significa o que tu falou Aparentemente significa o mesmo que Matutado Parafusado Pensado E cismado Aí, ó Andar apreensivo Cismado Quê? What the fuck? Ed, vem de apreensão Não é de sentir a mágica Pô, mas quando a criançada joga esse game Eles ficam cismado com o game Porque é um game que faz tu refletir É, isso é verdade Tá ligado? Ele fica logo atrás do Renato Aragão Vamos ver, hein? Olha, se eu acabar com isso Ah, agora eu vou ter que lutar com o foda-se Merda, Tron Verdade, né? Podia ser o foda-se Tron aí no lugar dele A gente devia ter feito isso Mano, então A Snowy fez, tipo Vários modelinhos Oito bits De todo mundo no game Pois é Ficou muito charme, cara Cara, algum fã bizarro De jogando fãs com muito tempo De ver a real pegar e fazer, tipo Um mod pro Undertale A gente jogaria de novo Se todos Tipo, a vibe fosse alterada Podia até ser a mesma história e tudo Tipo, do boneco Mas prides diferentes Ou a gente poderia No Genocida Ou no Pacifista Porque a gente já tá meio pacifista É, então Cara, Genocida É, o foda de ir no Genocida Se fizer ser um mod nosso É que a gente não ia conseguir ver tudo, né? Porque a gente ia matar geral É verdade Pior que é verdade Então não ia dar pra ter acesso A muitos conteúdos Inclusive a gente perdeu A nossa Undyne, né? Ah, eu nem me lembro disso Rapaziada Vai deixando seu like no vídeo Depois vamos falar Que do Bento Ribeiro Tá vendendo um pouquinho de picolé aí Deixa o like em homenagem ao Bento Ribeiro Bento Ribeiro É, você É, sabe muito Tá vendendo um bruxo Tá vendendo um bruxo Com o nome de Liberty City Vocês vão sentir o meu libido Já vou direto com o clube de stream Vejo DJ Sandy canto de olhas Esse meu sonho é o American Dream Mas se esse drama tiver, mentir Nossa sociedade vai ver o seu fim Vai sofrer pela folha do tio Foda de prêmio Não é bem que tem lego de gosto E montanha, ela é perna Fez essa letra de perna aberta Sem ter feio que é cheio Eu não tenho creio Hoje eu tá revirando Tome de volta Então deixa o like, onda de amor É como o like, um pinto vai fora Esconde o bandalho Manda recorde Faça o rock com bless na cara Bande de f*** da cama safada E ela quer retomar na cara E ela quer retomar na cara Entrou em modo de ataque Quando viu a luna virou PIXIEG Chegou na bruxa A terceira fala como no suíte Aperta toda bola e apertou que o trem direito Lembra com as vazias esperando que eu buzei Tchucca cola na caranga Já mamei o ressoe Respeito levanta Onde os girl, o bicho chega Os bala não alcança Eu tô com cheia da minha pôr Faça a minha dança Pra cima, pra cima, pra baixo, que pra um lado Ativa o código dano Me cago com o rabo Tenise, micho Delicade, tanto fato Eu tripo um traputino Café quente no quarto Os tiro tão bem Os bala tão no prato Com o BMX Fugiu no zé pago Já meti o pinote Doce e vim no quarto Na livrada, saco forte Cê não tem parâmetro Alta, cê tem o pênico M, viado, vai tomar no pênis A mão não grosso Já meti o Big Mac Tudo que fica meca Tmm não sai Tchucca fêmea Animal, boi, é mess Brutão, na frente é massa Tango com a peste Clica a chama, treva clara E vê tudo isso Aqui nos estates A vida é boa, né? Me tira uma bosta Tu vai dormir Eu só pare Futei com as costas E é uma terra virada atrás de mim Eu te obrigo a confiar Tudo porque sou um pênis Tiro de cara Pra jogar banis Melody, me chame Larga a relance Pra jogar Vamos morrer No relish Tem o pão No par No par Vai pagar Uma estrela Vem gelada Porque tu tem Não tem grana É um tiro E uma vaca Vamos ver Loco Loco